Ainda bem, meus amigos, minhas amigas do Brasil, mais um programa de grande audiência, é Porta da Esperança, e da Porta da Esperança, a Miriam, se eu parece, pode entrar, Miriam, pode entrar. Na semana passada, como vai, Miriam? Vai bem? Como vai, Marcelo? Vai bem? Me dá o microfone, por favor. E você, como é que chama? Maria. Então, veio a Maria. Me dá o microfone, por favor. Deixa eu pegar o meu microfone, que assim eu converso com a Maria e converso com todo o pessoal que veio. Mas, ô Miriam, você hoje trouxe um rapaz que eu não conheço. Ele é um nosso colaborador também, lá da Crest. Ah, vocês são 15. É, somos 15. É um grupo de 15. Exatamente. E o Marcelo, Marcelo, o que é que você faz, Marcelo? Eu sou músico. Mas qual é o instrumento que você toca? Eu dirijo um grupo de baile e eu toco piano. Ah, você dirige um grupo de baile? Eu tenho um grupo de... E você é pianista? Isso. E quando é que você empresta a sua colaboração pessoal a este grupo que vai se encarregar da Crest? A gente colabora na administração e nas promoções, principalmente, né? Você é formado? Sim, estou fazendo faculdade. Sou formado em conservatório e estou fazendo faculdade. Muito bem. Você vai se formar em quê? Composição e regência. Música. Você vai ser músico, compositor e regente. Isso. Bem, e a Miriam, como vocês sabem, a Miriam faz o quê? Eu sou secretária. Você é secretária e aproveita os seus dias de folga, né? Exatamente. E com mais 14 amigos, vocês vão cuidar, estão cuidando de uma obra social. Exatamente. Essa obra social é em que lugar? É no bairro de Vila Joaniza. Muito bem. E essa senhora, qual é o seu nome? Maria. 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 Onde é que você mora, Maria? Na Vila Joaniza. Você é mamãe? Sou. Quantos filhos você tem? Oi. E que idade tem esse menino? Em dois anos. Ele é enrique. Isso aqui não é para você, está vendo? Como é o nome dele? Eduardo. Eduardo. Isso aqui não é seu. Isso aqui é meu, está vendo? Isso aqui, o teu negócio é chupeta. E eu não vou trocar a chupeta pelo microfone que não fica bem o de chupeta. Mas você tem só um? Só. É? E você conhece bem o pessoal lá da Vila Joaniza? É. E no que é que eles já ajudaram você? A gente ganha o ticket, né? De lá. É? O que você faz com o ticket? Eu pego leite todo dia na padaria. Todo dia? Você pega o leite da padaria? É. Para ele? É. O leite, então, é de graça. E quem dá a vocês o leite é o grupo que trabalha. Onde é a sua sede lá atualmente, hein, Miriam? É no próprio bairro da Vila Joaniza. É a Avenida Iervante, que sai de que ano. Então, vocês dão o leite para ela. Exatamente. E em alguma outra oportunidade, você também já recorreu ao grupo que trabalha? Já, né? Eu ganhei também a sexta de Natal, ganhei mantimento, né, que eles deram. Você trabalha em quê? Eu sou doméstico. E você trabalha em casa de família? Casa de família. E quando você sai para trabalhar, você deixa o seu garoto com ganho? Eu deixo com a vizinha. E quanto é que você paga para a vizinha? Eu pago 15 mil. E quanto é que você ganha por dia? Por dia eu ganho 65. Ah, você trabalha de manhã e volta à noite para casa para tomar conta dele? E ele fica como a vizinha? É. Você paga 15 cruzados por dia? 15 cruzados, né? E ela já quer aumentar para 20. E você ganha 65. Então, e com a creche lá agora, você vai deixar o garoto na creche? Você acha que foi uma boa ideia eles pensarem em fazer uma creche lá? Lá tem muita gente como você? Tem, bastante. Gente que trabalha? Tem. É. Quer dizer que vai ser boa a creche lá? Vai, ó. Você vai utilizar a creche? Bem, Lívia, nós já estamos com a creche em andamento, não é? Exatamente. Mas na última vez, quando você esteve aqui, nós abrimos uma conta. Abrimos uma conta. Então, as pessoas que desejarem colaborar com a creche, o nome da creche vai ser? Casa do Pequeno Ceareiro. Casa do Pequeno Ceareiro, que eu não vou guardar nunca. Casa do Pequeno Ceareiro. As pessoas interessadas em colaborar, provou naquela câmera, podem usar a conta 199299. É a conta 199299 da Agência Barão de Itapetininga, do Banco Nacional. O Banco Nacional já abriu uma conta para a Casa do Pequeno Ceareiro. É só chegar em qualquer agência do Banco Nacional, depositar qualquer importância, esta importância será aproveitada para que nós possamos fazer a creche. A creche é a Casa do Pequeno Ceareiro, na Vila Joaniza. Repito, é a conta, vai aparecer aqui no vídeo, 199299, é a conta, é da Agência Barão de Itapetininga, Banco Nacional. Mas já temos um banco que abriu uma conta para contribuições espontâneas de qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Além de vocês compraram o terreno. É, o terreno foi comprado por nós. As 15 pessoas compraram o terreno. Exatamente. Um terreno de 500 metros quadrados. Isso, exatamente. E, além disso, nós pedimos um engenheiro. É, nós pedimos um engenheiro. E o engenheiro se apresentou. Se apresentou. E o engenheiro ficou hoje de trazer a planta. Exatamente. Então, por favor, olha, muito prazer em conhecê-la. Muito obrigado a você por ter vindo. Pode sair por lá. Venham ver a planta, venham ver a planta. Olha aqui, já está aqui no palco a planta. Já está aqui no palco a planta. Mas o engenheiro é o engenheiro Marco Antônio. Não é, Marco Antônio? Marco Antônio, você fez a planta? Isso. É? É do escritório de engenharia? Eu sou da firma Marques e Godoy. Empreendimentos imobiliários. Então, aqui, essa parte de baixo aqui, aqui, quando estiver construído, vai ficar assim. Então, a creche... É uma perspectiva da creche, como vai ficar. Sim. A creche vai ser assim. Vai ficar nessa forma. Muito bem. Vai ser feita no terreno uma creche que, quando estiver pronta, vai ficar assim. É, vai comportar 50 crianças. Vai dar para 50 crianças. Agora, além disso, você fez o quê? Você fez aqui o quê? Uma sala de reuniões, né? Bom, aqui vai ser a entrada, né? A recepção. Uma sala de reuniões e secretaria. Aqui, assistência social. Aqui fica a enfermaria. Sim. Aqui a localização obrigatória dos sanitários, né? Sim. Para os funcionários da creche e para os pais das crianças. Aqui é o lactário, que é uma cozinha... O que diferencia dessa cozinha, que é uma cozinha onde tem equipamentos especiais para os bebês, né? Vão equipamentos de esterilização de mamadeiras. Aqui fica a cozinha. O refeitório. O refeitório. Bom, aqui que é mini-grupo. Aqui é o mini-grupo maternal. É a diferença de idade, né? Uma pequena diferença de... O berçário 1 e o berçário 2 é onde ficam as crianças até 8 meses, depois até 1 ano e meio, né? O banheiro. Aí, aqui, a sala de troca e banho para eles, para as crianças do berçário. Muito bem. Depois, no final, no fundo, tem uma lavanderia. E aqui, no fundo, nós temos a lavanderia. O vestiário para os funcionários, mais dois sanitários. E aqui, um dormitório para o caselo da creche. Então, assim será a creche do pequeno oceareiro, que vai abrigar 50 crianças diariamente. E na parte de cima, aqui, uma escada que leva para onde as crianças vão brincar. A parte de cima vai ser um terraço, né? Onde vai ter tanque de areia para as crianças brincar. Fica toda a parte... São dois andares. Isso. É uma creche terra, mas o andar de cima, em vez de uma cobertura com telhado, ela é um terraço, onde vem alto, né? Para não ter perigo para as crianças caírem. Então, as crianças vão poder aplicar... Agora, você tem ideia de quanto vai custar esta creche pronta, com tudo que for necessário? Ficaria um... Bom, um custo estimativo, nós não fizemos, porque como seria tudo por doação, nós tivemos essa preocupação. Nós estamos mais fazendo um levantamento na quantidade de materiais, né? Ok. Então, agora vocês vieram ao programa, já ficou boa? Como é que vocês acharam? Ficou ótimo, excelente. É o ideal? Foi um bom trabalho do Marco Antônio? Foi, foi um bom trabalho. Bom, e agora, o que é que vocês... Qual é a próxima etapa? Bem, nós já ganhamos a terra plenagem, já foi oferecida no programa. Agora, o próximo passo é o muro de arrimo. Quer dizer, primeiro se faz o muro de arrimo, para depois se fazer a terra plenagem, que é o nivelamento. E vamos fazer agora o muro de arrimo e depois a terra plenagem, que já foi conseguida. E depois do muro de arrimo e da terra plenagem, começa a construção da casa, porque a planta já está feita. Bem, pessoal, vamos ver em quanto tempo conseguiremos fazer a creche do pequeno oceareiro na Vila Joaniza. Em quanto tempo? Talvez nove anos, nove anos e meio, né? Mas nós voltamos daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Quem já está aqui, por aqui de mim, qual é o seu nome? Edson. O Edson já veio aqui uma vez, não é Edson? Já, conheço a segunda. Onde é que você mora, Edson? Eu moro aqui na Zona Norte, em Mirim. Você mora? Em Mirim, em Zona Norte. E você, quando esteve aqui, qual é o seu desejo? O meu desejo é ganhar um caiaque. O que é caiaque? Como eu disse da outra vez, é um barco de navegação costeira, né? Mas é um barco de navegação costeira? É, beira-mar, rio. Mas ele é utilizado mais em rios? É, em rios. Ou também... No mar também. Ou também no oceano? No oceano. Você pode utilizar o caiaque no rio e também em Santos? Isso. Tem gente que dá esse corredeia. Cada um tem várias modalidades. Temos aqui uma ilustração do caiaque para que nós possamos... O que é isso aqui? Ah, isso é o caiaque? Isso é. E quem é que está lá? Ele vai descer uma corredeia. Isso é você que está lá, não? Não, não, não. Quem é? É um esportista? Mas isso é o caiaque, a pessoa fica dentro dele, né? Só cabe uma pessoa. Só. Mas é mais para esporte. É um esporte. E não tem perigo nenhum, não? Não, o perigo é de virar, né? É por isso que a pessoa vai com o colete, né? É. Que nem ali você está vendo, né? Está cheio de pedra, né? Por isso que ele está com o capacete. E também vai com o capacete como se fosse uma moto. Isso. E colete, né? Ou lenta como esta, a proteção é necessária porque a pessoa, além do colete, para poder boiar, também tem a proteção na cabeça para não bater uma pedra. Isso. Exatamente. Isso aí, mas esse esporte é praticado no Brasil? É. É? E quanto custa hoje um caiaque? De uns três a uns quatro. E aonde é que você vai utilizar o caiaque se você ganhar o caiaque? Não, por enquanto não pertenece a nenhuma corredeira, né? Não, é muito difícil. É difícil. Mas existe aqui nas proximidades da capital, existe um local onde há uma corredeira assim tão emocionante como essa? Não, eu desconheço. Não? Mas no Brasil existe? Existe. No interior aí tem. Tem? Tem. No interior você pode pegar o seu... Agora esse caiaque é facilmente transportável? É, normalmente em cima do carro. Coloca em cima do carro? É. Tem um suporte, né? Que chama... Mas aí, e como foi que você teve essa vontade de ter um caiaque para poder... praticar esse tipo de esporte tão perigoso? Um amigo meu comprou um, né? Daí eu fui acampar com ele, dei uma volta e gostei. Você é motoqueiro? Não, não. Não, nunca andou de moto? Não. Mas isso praticamente é uma moto dentro d'água? É, mais ou menos. É um caiaque. Caiaque. E você acha que esse esporte ou esse tipo de... É um esporte, né? Ele está crescendo no Brasil? Tá, ele tem pouca divulgação, né? Mas é emocionante. É emocionante. É como andar numa moto dentro d'água. É, é uma coisa diferente, né? Você gostou. Eu gostei. E o seu amigo, ele sai com frequência? Ele sai, mas só que também não desce corredeira. Ainda não pegou uma corredeira como essa? Não, ainda no litoral. Então o seu desejo é ganhar um caiaque. Vamos abrir as portas da esperança. Um caiaque. Um caiaque. Um caiaque, olha só. É um caiaque. Atenção do caiaque é isso que está aí, meu bem? Exato. Você também já puxado de caiaque alguma vez? Não, eu não. Você não? O que você faz? Eu sou... Você é caiaque. Exato. Você vende materiais, vende outros aparelhos para a utilização no mar? Exato. É uma loja que já está há muitos anos no Guarujá? Não, há muito tempo, né? E o nome é Offshore? Exato. E esses caiaques são fabricados no Brasil ou são importados? São no Brasil. São produtos nacionais. E lá também vêm lanchas, né? Nós somos corretores marítimos e representamos estaleiros na WSB. O Carmen, e esses caiaques estão sendo utilizados cada vez com mais frequência? Com maior frequência? Ah, sim. O pessoal gosta desse tipo de esporte? Ah, sim. Lá mesmo no Guarujá? Exato. E o pessoal que compra caiaques lá na sua loja, utiliza alguma correnteza como essa que nós vimos? Ah, sim, sem dúvida, né? Há locais no Brasil? Exato. É isso? Você não conhece isso? Sim, conheço. Já foi alguma vez de caiaque? Não, eu participando não. Não, mas vou assistir. Sim. É um bom esporte. Sim, sem dúvida. Muito bem, então você ganhou, Edson, o seu caiaque. Muito prazer em vê-lo. Muito obrigado. Obrigado a Carmen. Muito obrigado a Carmen por ter vindo. Bem, e você como é que chama? Aqui pertinho. José Miguel Vázquez López. Você fala um pouco enrolado, porque você não é brasileiro? Não, sou espanhol. Você já está no Brasil há muito tempo? Sim, quase 12 anos. Você é espanhol? Sim. E você veio fazer o que aqui no Brasil? Eu vim aqui como religioso, que sou da congregação de Nossa Senhora das Mérsias. Você é padre? Padre. Você estudou no seminário? Sim. Você formou padre? Eu formei padre na Espanha. Na Igreja Católica? Católica. Apostólica Romana? Apostólica. Recebe orientação do Papa? Do Papa e... E já está há 12 anos no Brasil? Sim. Então você está muito esportivo, manda arregaçada, você não parece padre, mas por que agora o padre pode andar assim? Não, mas isto diríamos como acostumas, estar diariamente, nas minhas atividades. Mas o padre agora pode andar assim? Não precisa colocar nada, nada que o identifique, não? Não, de uma maneira convencional, não? Talvez para minhas atividades eu devo andar assim, não? Mas hoje você é responsável por uma igreja? Com dois colegas, estamos na parroquia Nossa Senhora das Mérsias, na Vila das Mérsias. São três padres? Sim. E o que vocês fazem lá na paróquia? Pois, além das atividades religiosas, também temos atividades sociais de promoção humana. Vamos visitar a paróquia, vamos lá ver a igreja do padre José Miguel, vamos lá. O padre Miguel inventou uma máquina sui generis, que o ajuda a dar alimentação complementar as 400 crianças mantidas nessas várias creches. Isso que ele chama de cabra mecânica funciona da seguinte maneira. A soja é colocada num triturador de detritos, desses comuns de restaurante. Depois de moída, é conduzida por um tubo de PVC ao interior de um saco de farinha vazio. Aí então, o saco é fechado e dentro de uma máquina de lavar, recebe o mesmo tratamento de uma peça de roupa qualquer. Pela mangueira de escoamento da máquina de lavar, ao invés de água e sabão, sai o produto final, que é o leite de soja de alto valor nutritivo, a um custo de 70 centavos o litro. Os resíduos que ficam no saco são o farelo rico em proteína, que é usado no fabrico de pães, bolos, bifes e almôndegas de soja de ótimo sabor. Acontece que o número de crianças foi crescendo, E hoje, a valorosa cabra mecânica, com seus 150 litros diários, já não dá mais conta do recado. Por isso, o padre José Miguel, em nome de todos os moradores dessas dez favelas, também enviou a carta dos seus sonhos à porta da esperança. Mas, padre Miguel, eu não entendi bem, então eu gostaria que você me explicasse. Quer dizer, vocês moram na igreja. Agora, você, além de religioso, você com os seus dois colegas, vocês ajudam 400 crianças. Sim, trabalhamos em equipe. Se com meus colegas ficam mais na igreja, na parte administrativa, eu fico mais no trabalho de promoção humana. Mas você faz um trabalho para 400 crianças. É isso. E essas 400 crianças, elas são crianças pobres, faveladas. Favelas. Você inventou essa máquina. Eu me inspirei em um farmacêutico, um parelheiro, idealista, chamado Chetúlio, que tem agora uma grande vaca mecânica. Sim, sim. Mas você inventou essa máquina. Foi ele que inventou. Ele inventou essa máquina que você chama de cabra mecânica. Agora, deixa eu entender. Isso aí é um monte de ferro velho que você fez funcionar. Agora, como é que você faz? Você coloca a soja. Sim, se trata de molho, fica seis horas. Você compra a soja, coloca na máquina. E aí, esta soja é misturada com água. Primeiro fica de molho, oito horas. Ok, não vamos entrar nos detalhes. Você coloca a soja na máquina, a máquina faz uma porção de processos, e aí, então, sai leite de soja. Se tritura, vai para uma lavadora. Sai leite de soja. Sai leite. E esse leite de soja que sai, as crianças podem tomar? Podem tomar, sim. Vocês distribuem o leite de soja? Sim. E esse leite de soja, ele é tão nutritivo quanto o leite de vaca? É mais nutritivo que o leite que nós encontramos todos os dias na padaria. É mais nutritivo. E tá nutritivo como o de vaca. Agora, e quanto custa hoje um leite de vaca na padaria? Cinco cruzados, leite B. Leite B, cinco cruzados. E quanto custa um litro de leite de soja para vocês, que fazem lá? 60 centavos. Um quilo de soja, tira até sete litros de leite. Uma vaca mecânica, como eu espero ganhar, seria nove litros. Vocês compram a soja. Sim. Compram a soja em quilo. Em quilo. E aí colocam a soja, a soja é grão. Grão. Colocam na máquina. Sim. Essa máquina faz uma porção de processo, junta com água e sai leite. Sim. E o leite você distribui para crianças. Sim. E para a população que tiver que precisar. A população pobre. Sim. Vai lá buscar leite todo dia. Todos os dias. Vocês dão uma caneca ou um litro? Porque precisar geralmente um litro ou dois litros. Agora você está notando que está aumentando cada vez mais. Está aumentando as crianças pobres e as mães pobres que vão lá buscar o leite de soja. Porque é um leite altamente nutritivo. Nutritivo. Agora, além do leite, quando vocês dão o leite, na máquina sobra uma farinha. Sobra muita farinha. Essa farinha que nós vimos. E com essa farinha que nós estamos usando, nós vimos no tape, aí vocês fazem pães. Pães, bolo. Vocês fazem isso. Almond de gás. E também distribuem. Macarrão, pizza. Entendi. Quer dizer que vocês distribuem, além do leite, tudo aquilo que vocês podem fazer com a farinha de soja que sobra. Prioritariamente usamos nas creches, mas depois não distribui. Para a população. Ok. Agora você se entusiasmou com essa engenhoca aí, que se chama de cabra, cabra mecânica. E você prefere, agora você quer realizar o seu desejo. Uma vaca mecânica. Uma vaca mecânica. Só que essa... Mais leite, mais suave, porque descasca a soja. Só que essa vaca mecânica, ela é uma vaca industrial. Industrial. Ela é fabricada por uma indústria. Sim. Então essa engenhoca que nós vimos aí com o mato de lavar roupa, com um monte de terra velho, vai ser uma vaca mecânica. Sim. E essa vaca mecânica vai ter o mesmo processo. Vai colocar a soja, vai sair o leite, vai sair a farinha e você então vai aumentar a sua doação. Sim. Ao invés de você servir 150 crianças, você quer servir 400 crianças. Sim. É isso. Sim. O leite é uma grande carestia de leite, não? Muitas dificuldades para encontrar. E quanto custa hoje uma vaca mecânica, tem ideia? Depende do tipo de vaca mecânica. E quem vende vaca mecânica do Brasil? Ah, em Bauru. Não tenho aqui assim os nomes das... Existem fábricas. Existem fábricas. E você ganhando a vaca mecânica, você vai continuar comprando a soja, vai continuar colocando a soja na máquina, misturando com água e fazendo todo esse processo que nós vimos aí. Sim. E vai continuar dando leite para as crianças pobres nas creches e nas favelas. E vai continuar fazendo com a farinha, fazendo pão, fazendo uma porção de coisas para dar também para as crianças pobres. Então, o seu desejo é uma vaca mecânica. Uma vaca mecânica. Vamos abrir as portas da esperança. É, padre. Por enquanto, você vai ter uma sua engenhoca. Vai continuar com a cabra mecânica. Sim. Até, padre, que alguém, até que o industrial ofereça a você a vaca mecânica, que eu tenho certeza você vai ganhar, porque as crianças é que vão ganhar com isso. Eu sinto, não por mim, pela comunidade. Muito obrigado, Miguel. Até a próxima vez. Tchau. E nós voltamos daqui a pouco com o programa Porta da Esperança. Vamos continuar com os caras pescadores com Porta da Esperança, porque já está aqui no palco a Isabel, aquela portuguesa de Angola. Não é isto? Angolana. Isso mesmo. Angolana saiu de Angola como milhares de portugueses. Exatamente. Quando os pretos brigaram com os brancos. Claro. E quem ganhou a briga? Foram os pretos. Foram os pretos que ganharam. E aí vocês foram para onde? Fomos para Lisboa. E foram... E aí você... De Lisboa... De Lisboa é que viemos aqui para o Brasil, não é? Por causa daquela falta... E quem veio para o Brasil? Eu, meu marido e a minha filhinha de dois meses e meio, que hoje tem 11 anos. E todos moravam em Angola. Exatamente. Todos morávamos em Angola. E foram para Lisboa com a roupa do corpo. Exatamente. Deixaram tudo que tinham lá. O que aconteceu com milhares de portugueses? Com milhares de portugueses. E aí você veio para o Brasil com a sua mãe e com a sua filhinha? Com o meu marido e com a minha filhinha. A minha mãe ficou lá com o meu pai. E depois o que aconteceu, Isabel? E entretanto o meu pai faleceu e a minha mãe veio para junto de mim. Ah, então o seu pai morreu lá em Portugal? É, lá em Lisboa. Lá em Lisboa. A sua mãe veio para o Brasil? Veio viver comigo. E depois o que aconteceu? Aí, entretanto, eu me separei do meu marido. A minha mãe, há coisa de um ano e meio, teve que ir para Lisboa por motivos de doença. E por causa do levantamento dos ossos do meu pai, que ela fazia muita questão de estar lá presente. E ela foi para Lisboa? Exatamente. E junto com ela foi? O meu filho, que já nasceu aqui no Brasil, com cinco anos. Então foi com ela o seu filho? O meu filho. E agora eles foram para Lisboa e você não tem o que gostaria? Exatamente. Aí eu gostaria de ganhar, o meu desejo é ganhar duas passagens para trazê-los de volta. A minha mãe e o meu filho. O seu filho hoje tem quantos anos? Cinco anos. Cinco anos. E a sua mãe viria com ele para o Brasil? Exatamente, para viver comigo. Você hoje mora onde, Isabel? Na ilha do Governador. Do Rio. Do Rio. E você mora com quem? Só com a minha filha. A sua filha hoje tem quantos anos? Onze anos. Esta filha que nasceu em Angola. Em Angola. Porque o garoto nasceu no Brasil. Já nasceu no Brasil. Então você hoje mora com a sua filha de onze anos. Com a minha filha de onze anos. No momento só as duas. E está separada do seu marido. Estou separada do meu marido. E o que você faz, Isabel? Eu sou secretária da minha empresa. Trabalha no Rio de Janeiro. Trabalho no Rio de Janeiro. E o seu sonho é trazer a sua mãe de volta com o seu garoto? Com o meu filho, para vivermos os quatro. E eles vão ficar no Brasil. Vão, vão ficar no Brasil. Vão morar com você. Exatamente. E aí vai ficar morando você, a sua filha, o seu filho e a sua mãe. E a minha mãe. Muito bem. Este é o seu desejo? Este é o meu desejo. Isabel, vamos abrir as portas da esperança? É, ainda não foi possível. Ainda não foi possível. Mas não fique amolecida com isso. Não, claro. Porque o louvado vai falar alguma coisa? Livre-se das hemorroidas e prisão de ventre com pílulas e mescarte. Mescarte, a base de plantas medicinais também é pomado ou supositórios. Lembre-se, contra a prisão de ventre e hemorroidas e mescarte. Bem, a Edna está chegando aqui. Também não é a primeira vez, não é, Edna? Me lembro de você, você parece que briga muito com a sua irmã. É, a gente briga. Briga. Mas é briga de irmã? É, é briga de irmã. Você tem quantos anos, Edna? Eu tenho 21. E que idade tem a sua irmã? 24. Ela é mais velha? Ela é mais velha. Vocês moram na mesma casa? Na mesma casa. E que bairro? Na Vila Mangaló. E você trabalha? Trabalho. O que é que você faz? Eu agora faço, eu sou auxiliar de cobrança. E a sua irmã? A minha irmã, minha irmã é pobre, mas não faz nada. Não faz nada? Não. E o que acontece? Ela fica em casa o dia todo? Fica. Por enquanto. As roupas que são suas servem nela? Ela dá um jeitinho de servir. Servem. E as coisas que são suas, ela usa? Usa. Porque você está trabalhando. Também. E ela, como não tem nada que fazer... Ela se veste bem o dia inteiro. Ela arranja o jeito de usar as suas coisas. Isso. E como todas as irmãs brigam por causa disso, não é? Então, ela usa as suas coisas. E justamente na hora em que você quer usar, ela já usou e você não pode usar. Está suja e falava. Não é isso? Isso. Então, isso é um problema. Exato. E por esse motivo, você gostaria de quê? De um guarda-roupa embutido, né? Um armário embutido. É, um armário embutido. Para colocar no seu quarto. No meu quarto. Só que seria um para mim e um para ela, né? Um guarda-roupa grande, com uma divisória, sendo o meu de solteiro e o dela de solteiro. Só que o meu com chave, alarme, despertador, tudo que tem que ter. E você colocaria as suas roupas do lado, que vai ser seu... E trancado. E ela coloca as roupas dela... No lado dela. Vai ser dela. Exato. Mas como você vai trabalhar e ela fica o dia todo em casa sem fazer nada, ela vai ficar arquitetando um jeito de como abrir o seu guarda-roupa sem você sentir. Mas e o bip? Não tem que ter bip. Tem que ser um guarda-roupa. Porque a hora que ela colocar a mão, vai bipar lá e eu vou estar trabalhando, vai começar a... Tem que ser um guarda-roupa com toda a segurança. Com toda. Mas ela vai abrir, hein? Não, não vai. Acha que não? Não, minha mãe vai ficar de olho, né? Quer dizer que você vai guardar a sua roupa no seu canto e ela vai guardar a roupa dela no canto dela? No canto dela. Ela não mexe mais na sua roupa? Espero que não. Mas você também não mexe na roupa dela? Não, aí tudo bem. Eu não vou mexer, né? Se ela não mexe... Mas você hoje mexe na roupa dela? É, hoje eu mexo. Hoje a confusão é geral? É, mas ela usa mais minha do que eu dela. É, por quê? Porque eu tenho mais do que ela. Ah, porque você é mais rica do que ela. Não, não é. É que eu trabalho e compro. E ela... Quando ela está trabalhando, ela gasta tudo. E um monte de outras coisas, ela compra. Ela gasta mais do que você? Gasta mesmo. Você é mais econômica do que ela. Não, eu gasto também. Só que eu compro coisas para mim. Ah. E ela não compra para ela. Ela usa as suas. E não compra para ela, é mais fácil. E vocês moram com outras pessoas numa casa? Em quatro. Você, seu pai, sua mãe e ela? E ela. Só. Só. Seu desejo é um guarda-roupa. Vamos abrir as portas da esperança. Vamos abrir as portas da esperança. Lundia Vilo. Vamos ver o filme da Lundia Vilo. A Lundia Vilo de que? É uma fábrica? Uma fábrica de armários, estantes, né? Armários do lado. Mas é, tem várias lojas. Tem várias lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos. Quantas lojas tem em todo o Brasil? Oito, eu prometo. E quantas tem em São Paulo? Em São Paulo, quatro. Onde são as duas principais lojas? No Showroom, na própria fábrica. Inclusive, atendo sábado e domingo. Onde é a fábrica? Rodovia Veste Bittencourt, quilômetro 271. Vocês atendem na fábrica? Atendemos na fábrica sábado e domingo. E onde é a loja principal de São Paulo? A loja principal é na Bernardino de Campos, 197, no Paraíso. Agora, nessa fábrica, trabalham quantos funcionários? Atualmente, 120. E fazem armários? Fazemos armários. Só armários? Não, estantes também. Inclusive, a linha industrial, né? Não, os tarifados. A Lundia Vilo faz armários e estantes. E estantes também. E esses armários, vocês fazem para a pessoa comprar e levar para casa? E também instalam? Também instalamos. E por que você... Isso que é? A fabricação? Isso aí é a fabricação da parte de quartas laqueadas, né? É o sistema de pintura de cortina, né? Mas é uma firma muito famosa em armários, não? 79 anos no mercado e 35 com armários. 79? Quem fundou a fábrica? O pai do nosso atual diretor-presidente. E quem é o diretor-presidente? É o seu Antônio Vilo. Antônio Vilo. Antônio Vilo. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. É? Ele é brasileiro. Então, eles estão agora... Vocês estão fabricando esse tipo de armário. É um armário... É um... Então, essa parte vai ser a parte de uma das irmãs, né? Sai da frente do estande. Sai da frente do estande. Quer dizer, aqui guarda, pendura a roupa. Aqui é o caveteiro. E aqui embaixo é o sapato. É isso. Então, tem as malas lá em cima. Essa parte é para uma das irmãs. Tem a chave, mas que vai ser reforçada. Aqui é a parte da outra irmã. É isso que você quer. É isso. Agora, como ela me disse que... Venham para cá. Ela me disse que gostaria que vocês fizessem um armário lá no canto que elas têm na casa dela. Isso é uma especialidade de vocês. É uma especialidade nossa. Armário muito lado. Vocês fazem armários embutidos também. Fazemos armários embutidos também. Então, vocês vão... Poderíamos ir até a residência dela, ver as medidas. E os caixas, se não ser, vai querer mudar alguma coisa, não será mudado. Quer dizer que vocês podem fazer o armário que ela deseja. Exatamente. Ok. Inclusive, nós temos outras finalidades. Está resolvido o seu caso, Edna. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. A luz é vindo. Muito obrigado. E nós voltamos daqui a pouco, depois dos atos comerciais. Obrigado. 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 Obrigado.